Em Cascais há um novo paradigma na mobilidade, na saúde, na educação e na habitação. E ao longo de várias reportagens vamos ficar a conhecer as respostas da Câmara Municipal de Cascais a estes diferentes temas. Áreas tradicionalmente reservadas à administração central, mas nas quais, por força da inovação do município, morar em Cascais faz toda a diferença. Pioneiro na descentralização de competências, na educação, na mobilidade, na saúde e na habitação, Cascais tem investido na inovação e na tecnologia. Com isso é hoje um município mais resiliente, como vamos ficar a conhecer. Cascais orgulha ser uma terra de inclusão e de inovação. A habitação é um dos maiores desafios da moderna administração municipal. As classes médias não têm recursos para se instalarem e criarem uma família nas cidades. Os jovens não conseguem emancipar-se. O mercado, seja de compra ou de arrendamento, está cada vez mais vedado a cada vez mais pessoas. E, por outro lado, na outra ponta do aspecto nacional, os idosos vivem isolamento nos centros das grandes cidades. A habitação é um problema que atravessa transversalmente todas as classes e idades. Estamos a terminar a nossa estratégia municipal de habitação com uma visão holística sobre o território. Limitámos a extensão dos perímetros urbanos e consolidámos a nova construção e a regeneração nos centros já existentes. Candidatámos ao PRR mais de 162 milhões de euros para quais 800 novas casas acessíveis e residências para estudantes. E estamos a programar aquilo que chamamos os bairros do futuro. E que bairros são esses? Pegámos-nos bairros sociais de primeira geração e estamos a transformá-los para que a qualidade de vida e a acessibilidade, a mobilidade, os cuidados de proximidade sejam presentes em cada uma das esquinas. São bairros desenhados de forma inteligente, onde as populações mais e menos idosas se juntam e partilham os serviços como lavandaria, limpeza, seja de outro tipo de natureza. A nossa visão está materializada no novo bairro Marchal Carmona. Com uma área de intervenção de mais de 57 mil metros quadrados, o bairro Marchal Carmona terá 509 casas, 188 famílias realojadas com 322 de projeto de renda acessível, um jardim de infância e uma escola básica, complexos multifunções com as valências sociais e com a programação cultural e social sempre numa lógica interrelacional, 5 espaços verdes, 1.100 lugares de estacionamento e sublinho que este bairro do futuro será construído de acordo com os mais exigentes princípios de sustentabilidade, desde os materiais usados na construção, à eficiência energética, passando pelo reaproveitamento das águas. A habitação é uma prioridade para Cascais. Estamos a trabalhar nas políticas certas, estamos a fazer as coisas bem feitas.